lugar, aqui da tribuna do Senado, fazer uma justificativa, porque hoje o presidente Lula e a presidenta Dilma, ex-presidente e a presidenta, estão no Rio Grande do Sul. Como eu não admito, não sei se eu me cuido demais, seu presidente, faltar aqui no plenário do Senado, e hoje podemos votar o Plano Atec, que trata do ensino técnico, que para mim é tão importante, amanhã podemos votar a medida provisória dos portos, que é um outro tema também que mexe com toda a economia nacional. Eu justifico aqui a minha não presença hoje lá em Porto Alegre. Mandei a seguinte carta ao governador Tarso Genro e ao presidente do partido, Raul Ponte. Senhores, gostaria muito de estar com vocês, amigos e companheiros de ideal, de partido e de luta, e participar dos compromissos da presidenta da República, Dilma Rousseff, e do ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, nessa terça-feira, dia 14, em Porto Alegre, farol do nosso querido Rio Grande. Infelizmente, não será possível, devido à convocação da liderança do governo e do nosso partido aqui no Senado, para que todos os senadores estejam na capital federal e participem dos debates e das votações das MPs, dos portos e do Pronotec, que vão acontecer nessa terça e nessa quarta-feira, dia 15, respectivamente. Nesse momento em que o nosso partido completa dez anos de governo, governo do povo para o povo e pelo povo, sabemos que muito já fizemos, mas sabemos também que muito mais, muito mais precisa ser realizado. E assim, seguindo na construção dos caminhos que queremos para um Brasil melhor para toda nossa gente, é que vemos agigantar-se cada vez mais no horizonte esse projeto que nós representamos e que caminha para a reeleição da presidenta Dilma. Obrigado e é um abraço. Essa é a carta que eu remiti para o presidente do partido, Raul Ponte, e para o governador, Tarso Genro.